Essa mulher estava cheia de larva na sua cabeça, mas não sabia o que estava acontecendo Ela foi até o salão reclamar que estava com muita dor atrás da sua cabeça Após ela colocar um aplique Ela então pediu para o cabeleireiro ver o que estava acontecendo atrás da sua nuca Ele pede para ela se sentar na cadeira e ao ver o que está acontecendo Ele não aguenta de nojo e acaba desmaiando Pois o que ele viu era muito nojento A mulher então se levanta e liga para a emergência Dizendo que o homem passou mal e desmaiou no salão Os paramédicos então perguntam o que houve Ela diz que ele estava mexendo na sua cabeça e acabou desmaiando A mulher com muita dor na sua nuca aproveita e pede para o médico para ver o que tem atrás da sua cabeça O médico separa com dois dedos o cabelo daquela mulher Quando a médica olha, vê que está saindo várias larvas da cabeça daquela mulher Todo mundo naquela sala grita de desespero A mulher fica muito nervosa e muito agitada Mas os médicos pedem para ela se acalmar, mandam ela sentar ali Enquanto isso, os outros médicos vão começar a tirar aqueles bichos da cabeça dela Um fica segurando com a lanterna e o outro pega um alicate E começa a puxar uma por uma a larva da cabeça daquela mulher Colocando dentro de um pote de vidro Dado os toques na tela, segue, comente, compartilhe para os próximos vídeos E aí